Música Olá, muito bom dia. A Câmara publicou no Diário Oficial de Campinas o ato de convocação que possibilita, de acordo com a lei orgânica do município, a realização de reuniões extraordinárias durante o mês de julho, período aí que seria o recesso parlamentar. Com isso, a Casa poderá dar continuidade às reuniões extraordinárias por meio do sistema de deliberação remota. E ainda falando da Câmara, também foram prorrogadas as medidas de proteção por conta da pandemia do novo coronavírus no âmbito do Poder Legislativo. Assim, olha só, fica estabelecido o fechamento do prédio para o público até o dia 3 de agosto. Assim como continuam suspensas as reuniões ordinárias e as atividades presenciais das comissões permanentes da Câmara. Além disso, os setores, as unidades e os servidores permanecem trabalhando em regime de teletrabalho. E a comissão de representação da Câmara, criada para tentar rever o fechamento do Poupa Tempo no centro aqui de Campinas, acompanhou na última sexta-feira uma visita da Prodesp para verificação de um novo espaço para abrigar a unidade central no Paço Municipal. E olha só que legal, a equipe técnica de engenharia e arquitetura deu parecer positivo para a implantação do Poupa Tempo. Eles vieram avaliar e vistoriar o local apresentado por nós, da comissão de representação, para tentar implantar o Poupa Tempo aqui na região central, mais precisamente na Prefeitura Municipal. E eles avaliaram o local, é aqui onde é hoje instalado a porta aberta empresarial e o departamento de receitas mobiliárias. Aproximadamente temos 400 metros, eles fizeram toda a vistoria, levaram as plantas para São Paulo e agora eles vão fazer um croquis para tentar implantar dentro do sistema da Prodesp e do Poupa Tempo o que pode ser oferecido para Campinas na região central. Foi super proveitoso, a expectativa agora é positiva, haja vista que eles aprovaram num primeiro momento o local apresentado. E a gente, claro, fica aqui na torcida, não é mesmo? E mudar de assunto agora para falar da chuvinha que caiu este final de semana. Bom, né, para dar aquela aliviada no tempo seco. Mas com a chuva, volta também a preocupação com a dengue. A Secretaria de Saúde divulgou os dados da doença aqui no município. De janeiro até o dia 23 deste mês, foram registrados 3.565 casos de dengue. Em abril, uma pessoa morreu em decorrência da doença. E falando ainda de saúde, de cuidados, você sabia que a campanha nacional de vacinação contra a gripe foi prorrogada até o dia 24 do mês que vem? Boa notícia, né? A vacina está disponível nos centros de saúde aqui de Campinas, para todos os públicos-alvos abrangidos pela campanha. Só que a Secretaria Municipal de Saúde chama a atenção, olha só, dos responsáveis por crianças de 6 meses a menos de 6 anos, grávidas e mulheres que tiveram bebê nos últimos 45 dias, para que se vacinem contra a influência, uma vez que a cobertura vacinal para esses públicos ainda não atingiu a meta. Então, nada de desculpa, hein? Você que faz parte deste grupo, é só procurar o posto mais perto da sua casa e se vacinar. Eu fico por aqui, mais notícias você confere ao longo da nossa programação. Eu estou em casa, se possível, fique você também. Viviane Novaes para a TV Câmara Campinas. A Câmara Campinas.